Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Aka e essa série é a Banished Bulltown. Vamos continuar com a nossa série aqui. Eu estou pensando seriamente em construir outra taverna e mudar o tipo de material que eu vou usar. Maçã, mirtiro, cereja, becerupeira, ameixa e trigo. Trigo, por enquanto, é o nosso principal suplemento de alimento. Cheguei no limite de lenhas. Mais lenhas. Trabalhem, malditos. Aqui eu estou produzindo feijão. Feijão e feijão. Que fica essencialmente para suprir a necessidade de comida legal. Aqui. Pimenta. E o que mais eu tenho além disso? Trigo, repolha, pimenta e feijão. Só isso. Ok. Ainda não temos nada no pomar. Então a gente tentaremos pegar alguma coisa para a taverna. Peira, ameixa, maçã, cereja, ameixa e qualquer item desses. E vamos já fazer nada, mas nem dentro. Verdade. Eu tenho 1800 de... Isso aqui. Não. Aparentemente a quantidade de... Vamos colocar mais uma. Para trabalhar. No mercado também. Para conseguir esvaziar e encher mais rapidamente esse lugar. Vamos colocar no limite os nossos fazendeiros. E além disso. Também colocar no cap os nossos coleteiros próprios. Estamos produzindo ferro aqui. Carvão aqui. O sistema de carvão está bem. Temos uma quantidade decente de ferramentas armazenadas. E ok. Estamos indo bem. Vamos segurar um pouquinho o nosso crescimento aqui. Nosso depósito está ficando muito cheio aqui. Nosso principal depósito. Teremos que fazer outro stockpile. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Ok. Um aqui. Aqui. Ok. Vários stockpiles aqui perto da principal armazenagem. Aqui eu tenho muito carvão armazenado. Ah sim. Claro. Foi o carvão que eu acabei de comprar. De negociar no nosso custo comercial. Alguém morreu. Comunidade avançada. Vamos tirar os dois coletores. Para arrumar os trabalhadores. Porque se alguém morrer. Os trabalhadores automaticamente assumirá. A posição deles. Sete pessoas na pedreira. Uma produção de pedra decente. Eu acho. Também tem duas pedras na temporada passada. Aqui está. Ok. Lenda de coletores. Cabana na floresta. Como você está ainda? 252 madeiras na temporada passada. Aqui. Entendeu? Onde está a nossa última? Cabana na floresta. Cabana na floresta. 252 também. Então está ótimo. A produção está boa. E aqui. 288. Ótimo. Melhor impossível. Vamos construir mais plantações aqui. Mais uma plantação aqui. Tamanho 20 máximo. Ou 1. Wermen. Normalmente terá que ser 5 por 15. E aqui. 10 por 15. 10 por 15. 10 por 15. Que pena. Vamos construir. Nossa. Estrada. Também não. Tá. Ok. Deixe do jeito que está. Não consigo passar uma estrada ali por causa da montanha. Que seria um bom lugar para começar a expandir também. Não é tão longe da cidade principal. Então. E... Ok. Eu vou fazer isso. Primeiramente. Eu deveria construir. Uma estrada. Onde está o meu túnel? O meu túnel. É muito bom. Daqui para lá. Daqui para lá. Também não dá. Daqui para lá. Vamos. Aqui em cima. Ok. Vamos construir esse aqui. E essa estrada. Aqui. Deixe os construtores trabalharem. Aqui mais algumas casas também. De pedra. Tentaremos. Utilizar somente casas de pedra mesmo. Agora. Agora adiante. Vamos construir umas aqui. Umas aqui. Ok. Deveríamos construir um poço d'água. Opa. Um negociante que acabou de chegar. Vamos ver o que ele tem para a gente. Semente de feijão já tem. Semente de trigo. Não. Não quero nem semente de feijão. Nem semente de trigo. Vamos trocar. 1.500 trigos. Por. Por. 1.500 pêssegos. Temos muita madeira. Não precisamos trocar por madeira. Temos abóbora. Vamos trocar. 500 linhas. Por. 1.000 abóboras. Mais. 1.000 cebolas. Ok. Vamos fazer a ordem. Quero macieira. Não quero feijão. Quero repolho. Cerejeira. Castanheira. Milho. Milho com certeza. Pensegueiro. Pereira. Nogueira peçã. Pimenta já tenho. Amixeira. Patata. Patata também seria bem. Abóbora não. Moranga. Nogueira. Trigo. As outras coisas. Eu ativarei tudo. Porque. Pode ser que. Em algum momento de emergência. Eu precise de alguma coisa. Do vendedor. Então. Eu prefiro que ele. Continue trazendo tudo. Do que. Trazendo todas as outras coisas. Do que. Ordenar somente. As sementes. Que eu estou. Interessado. Deixa eu olhar aqui. No momento eu tenho. Trigo. Repolho. Feijão. E pimenta. Trigo. Repolho. Feijão. E pimenta. Então. Eu preciso de abóbora. Ok. Vamos negociar. Não bota. Terei que negociar. 500. 1.500. Quero. 1.000 quilos pêssegos. 1.000 cebolas. 1.000 abóboras. Ah. Eu só trouxe mais coisas. Sementes cerejeiras. Ah. Suas sementes estão aqui. Sementes de milho. Hum. Então. Primeiramente. Vamos limpar isso. Eles continuam ali. Então. Primeiramente. Eu quero. Sementes de trigo. Trigo. Não. Trigo. Já tem. Cerejeira. Vamos lá. Vou conseguir. Cerejeira. Milho. Então. Eu já posso até tirar da ordem. Inclusive. Não quero cerejeira. E não quero. Milho. Isso já me deu. Aqui. Normalmente. Eu gastarei toda a linha. 3.000 linhas. Não. 1.500 linhas. 6.000. Quero 1.000 quilos quilos. Eu quero as outras coisas. E eu quero. 1.000 abóboras. 1.000 cebolas. 1.000 peixe. 1.000 peixe. 1.000 peixe. 1.000 peixe. 500 peixe. Tem os. Não. Aqui. Ele está me dando a ameixa. Não a semente. Não a semente. Meijão. Couro. A couro. Eu quero todos. Perro. Não. Perro. Eu tenho bastante. Eu não tenho pedra. Se você tiver pedra. Eu troco. Não. Então. Vou pagar a diferença aqui. Diminuo. Mais. Ok. Negociar. Até mais. Dispensar. Ok. Já vamos setar. Essa produção. Cereja. Cereja. Colocar 2. Onde está nossos. Onde está. Os caras trabalham nos palmares. Reduço. Votor. Algoriza. Construtor. Fazendeiro. Ah. Eles contam também como fazendeiro. Ok. E na plantação. Agora temos milho. E eu quero fazer uso. O uso desse milho. Mas. Por enquanto. Não. Agora não. Vamos esperar mais um pouco. Damos de mais população. Poderia trocar aqui. Uma boa fazenda. Ok. Ok. Vamos lá. A paiataria está ok. Sem material. Por e lá. Só tem lã. Então vamos produzir casaco de lã. Só temos lã. Usaremos casaco de lã. 3666 aqui. Galinha em cima. Aqui. Eu estou fazendo ovelhas. A produção vai estar muito boa. 96 lãs. 1600 carnes. Com uma matéria. Ótimo. E aí. Como está a nossa construção. Do nosso túnel. A partir do momento. Construir túneis aqui. Construirei casas. Mais um. Um ponto de casas aqui. Como eu estou. Construindo coisas de pedra. É. As pedras armazenadas. Elas vão embora muito rápido. Eu gasto muita pedra. Muito rápido. Bastante comida armazenada. No momento. Nosso mercado. Está bem cheio. Também temos. Bastante coisas armazenadas. Nosso posto comercial. Vamos mudar. A quantidade de lenha. Que ainda está. Colocando em volta. O pedreiro morreu. O pedreiro morreu. O pedreiro morreu. Ok. Mais caras aqui. E agora. Vamos começar a trabalhar. Nas outras. Você vai produzir. Não tem lugar nenhum. Produzindo repolho. É isso. Está produzido aqui. Repolho. Pimenta. Trigo. 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 Milho. E feijão. Ok. Então aqui. Vamos produzir um pouco mais. De feijão. E aqui. Vamos produzir um pouco mais. de milho. Nesses dois lugares. Vamos produzir depois. Ok. E aumentar a quantidade de caras. Trabalhando. A quantidade de fazendas. é isso. Já já também. Setaremos nossos pomares. Ah. Já setamos. Ok. Quero gado. Realmente preciso de gado. aqui. Aqui está abaixo. A quantidade de lanes. A quantidade de lanes. 112 lanes apenas. Quantas armazenadas aqui. 3 mil. Tenho 1 mil. 731. Trabalhem. como se não houvesse amanhã. Mais espaço. Para plantação aqui. Legal. Mais um aqui. Essa cabana. Não deveria estar aqui. Essa cabana. Essa cabana de casa. Não deveria estar por aqui. Mas. Ok. Vamos construir. A estrada ao redor aqui. Um celeiro aqui. Está ótimo. Vamos fazer casas ao redor. Vamos construir algumas casas. Por aqui. Casa aqui. 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 Vamos colocar algum. Ok. Muita coisa. Para os construtores. Trabalhar. Bastante pedra. Foi consumida. Nessa brincadeira. Normalmente. Nosso túnel. Está pronto. Vamos começar. A retirar recursos. Dessa região. Talvez. É. Mais árvore. Por enquanto. Não. Problema. Madeira. Nosso problema. De verdade. É. Pedra. É. 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 Eu Guardians. É. 4. É. 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 Na verdade só um né, é isso, é um terreiro, só um Vou chegar no limite Na verdade não, vamos continuar produzindo 400k E podemos colocar nosso alfaiate novamente para casaco quente Porque tenho quase certeza que já temos Já temos pele novamente O que não temos? Não temos lenha Não temos lenha e não temos lenha Vou fazer uma pequena pausa No próximo vídeo finalizarei essas casas Depois da construção das casas começarei a expandir para os nossos novos horizontes Muito obrigado por assistir e espero ver-nos em breve Tchau tchau